Você sabia que o Brasil tem se destacado internacionalmente em matemática? Sim, matemática! Entre 1981 e 2018, um seleto grupo de estudantes brasileiros conquistou 10 medalhas de ouro na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, a mais importante competição científica mundial para jovens do ensino médio. E os cinco últimos medalhistas de ouro, em 1998, 2005, 2009, 2012 e 2018, tem algo em comum. O fato de que todos eles estudaram no Colégio Etapa, colégio que também trouxe das Olimpíadas Internacionais de Matemática para o Brasil mais 19 medalhas de prata e 18 de bronze. Se o Colégio Etapa fosse considerado um país nessa Olimpíada, seus alunos estariam à frente das equipes completas da Noruega, Suécia, Suíça, Dinamarca, Bélgica, Finlândia e mais outros 60 países. ETAPA. Mais de você, em você mesmo.